O que você acabou de ver é um trecho de uma crítica feita por Roger Ebert e Gene Sisko. Dois dos críticos de cinema mais famosos da história. Quando a gente fala de críticos de cinema, normalmente a gente fala de pessoas que o grande público não conhece muito bem. Em geral, são nomes mais reconhecidos pelo público cinéfilo ou por profissionais que trabalham na área. Só que Sisko e Ebert conseguiram se tornar verdadeiras celebridades no papel de críticos de cinema. E eu acredito que eles são, em parte, responsáveis por algo muito popular nos dias de hoje. A crítica de cinema no YouTube. Como assim? Bom, pra entender isso, antes você precisa conhecer melhor essa dupla. Gene Sisko e Roger Ebert começaram a carreira de críticos quando trabalhavam em jornais rivais em Chicago. Enquanto Ebert era o crítico de cinema do Chicago Sun-Times, Sisko escrevia pro Chicago Tribune. Até que em 1975, produtores de TV acharam que seria uma boa ideia colocar os dois juntos na televisão em um programa semanal no qual eles fariam críticas e debateriam as estreias do cinema. E assim, começou uma parceria de mais de 20 anos. O programa de Sisko e Ebert começou passando só em Chicago. Mas logo teve tanto sucesso que eles ganharam um programa de alcance nacional. E foi assim que Sisko e Ebert se tornaram verdadeiras celebridades nos Estados Unidos. O programa dos dois teve enorme sucesso graças ao vasto conhecimento sobre cinema que ambos tinham, graças ao carisma dos dois e, é claro, graças aos debates acalorados entre eles. Com o passar dos anos, Sisko e Ebert se tornaram os críticos de cinema mais influentes do país. Não era à toa que todos os estúdios de Hollywood ficavam ansiosos pela aprovação de ambos sempre que um filme novo estreava. Só que, 24 anos após a estreia da dupla na TV, a parceria teve um triste fim em 1999, quando Gene Sisko faleceu de um tumor cerebral. Durante as décadas seguintes, Ebert continuou trabalhando em jornais e na TV, agora como um dos críticos de cinema mais prestigiados da história. Em 2002, ele foi diagnosticado com um câncer na tireoide, com o qual ele batalhou por mais de 10 anos. Até que, em 2013, ele acabou falecendo por complicações causadas pelo câncer. Desde então, nenhum outro programa de crítica de cinema conseguiu reproduzir na TV o sucesso que Sisko e Ebert alcançaram. E isso é compreensível, porque a dupla era realmente algo único. Ambos eram figuras de personalidades marcantes e de opiniões fortes. Eles eram verdadeiros apaixonados por cinema. E isso criava o que o pessoal mais gostava de ver, os atritos entre Sisko e Ebert. Com muita frequência, os dois discordavam sobre um filme. E eles não pegavam leve um com o outro quando isso acontecia. Mas para você, neste show, para dar um descanso para o Full Metal Jacket, eu acho que é um erro. Eu acho que é um filme worth seeing. Eu acho que eu estou tentando colocar o filme em contexto, e eu estou tentando dizer que o filme não é tão bom. E este é o show onde você entrega Benji 100 a positive review e não a Kubrick film. Agora, Gene, isso é totalmente unfair, porque você percebe que esses reviews são relativos. Benji 100 não é um terceiro do filme, um cento do filme, que o Kubrick film é. Esse tipo de cena era tão frequente, que muita gente achava que os dois realmente se odiavam na vida real. Mas, na verdade, os dois tinham um respeito enorme um pelo outro, e se tornaram grandes amigos com o passar dos anos. Outro fator que contribuiu para destacar o programa de Sisko e Ebert, era a maneira como eles faziam as críticas deles. Afinal, muitos críticos de cinema que aparecem na TV falam como quem lê em voz alta uma crítica escrita. Hoje em dia, aos 97 anos, Kirk Douglas é o único astro de sua geração que ainda está vivo e ativo. Embora tenha ficado prejudicado na fala por um derrame que seguiu uma queda de helicóptero. Enquanto isso, Sisko e Ebert souberam comunicar as opiniões deles de maneira mais descontraída. Eles falavam mais como quem conversa com um amigo, e os debates entre os dois realmente davam um tom muito mais informal e acessível para as críticas. Eu acho que o problema, talvez, para algumas pessoas, eles vão comparar isso contra o Tootsie. E o Tootsie é um filme clássico, grande filme americano. E tudo isso ajudou, sem dúvida, a popularizar muito a crítica de cinema. Toda uma geração de pessoas se inspirou em Sisko e Ebert, e começou a se interessar pela ideia de construir uma carreira como crítico de filmes. E quando a internet se popularizou, aí pronto. As pessoas descobriram que dava para criar um blog, um podcast, ou um programa em vídeo, e divulgar suas opiniões sobre filmes para o mundo inteiro. O que nos leva a esse universo em que a gente está inserido nesse exato momento, o YouTube. Afinal, se tem uma coisa que o pessoal gosta de fazer por aqui, é crítica de filmes. E na minha opinião, a crítica de cinema no YouTube tem bastante relação com o legado de Sisko e de Ebert, mesmo que de maneira inconsciente. Não só pelo formato de ser alguém falando em vídeo sobre filmes, como eles faziam. Para um momento e lembra dos seus canais preferidos que fazem crítica de cinema por aqui. Se você reparar, vai ver que a maneira deles de comunicar opiniões é basicamente a mesma do Sisko e do Ebert. É como se fosse alguém conversando com você. Tem um ar mais informal. Ainda mais se o vídeo for de mais de uma pessoa debatendo um filme. Isso deixa tudo mais acessível e faz você sentir mais proximidade com quem está expondo as opiniões. Aliás, às vezes, os youtubers de cinema de fato têm o Sisko e o Ebert como inspiração direta e admitem isso. Gente como o Nostalgia Critic, Cinema Snob, Red Letter Media e Chris Stuckman são alguns que a gente pode citar. E aqui no Brasil também temos exemplos. Por isso, eu achei que seria legal trazer para o episódio de hoje o depoimento de quem faz crítica de cinema no YouTube brasileiro e que é fã do Sisko e do Ebert. Então, por favor, recebam os meus amigos do canal Pretzel Show. Então, galera, para quem não conhece, eu sou o Felipe, também conhecido como Urso. E esse aqui é o Anderson Tomaz e apresentadores do Pretzel Show. E viemos aqui para falar um pouquinho sobre o Sisko e o Ebert. Como eles influenciaram a gente direta e indiretamente. Primeira vez que eu ouvi falar do nome Roger Ebert foi quando eu acompanhava o Channel Awesome. Daí eu conheci um cara chamado Cinema Snob. O personagem dele é um snob crítico que assiste filmes de exploitation, de terror, ele sempre fala mal e tal. E daí teve um vídeo que ele falou que a ideia do personagem surgiu quando ele viu a review do Roger Ebert do Sexta-feira 13. Que é engraçada pra caralho, porque o cara não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo no filme e xinga pra caralho, assim. Falando que qualquer pessoa envolvida com esse filme deveria ser burinado de Hollywood. Daí ele começa a listar todos os produtores, atores, atrizes do Caralho 4. É engraçado pra caralho. Depois ele volta atrás, né? É, sim, mas só o fato que ele fez isso, assim, já... E eu achava muito legal que o Roger Ebert, ele era um cara que avaliava filmes por... Pelo que eles são. É, pelo que eles são, assim, pela... Dentro do gênero deles, assim, não avaliava conforme a academia e a... Tudo é que o Roger Ebert já escreveu um filme de exploitation também, né? Então o cara já tá meio que ligado aqui como as pessoas funcionam. E daí, assim, o formato que eles tinham de ser um crítico... Um crítico mais concentrado na técnica e outro cara que mais avalia toda a experiência... Tipo, ele quer avaliar um filme pelo que ele é. Não adianta pegar um filme de ação tosco e querer avaliar ele tecnicamente, as situações... Até porque não tem nem como, né, cara? Como é que tu vai avaliar um comando do Schwarzenegger com... Ah, então, tu pode só odiar ou avaliar ele pela diversão que ele te deu, né? Sim. É o que a gente... Pelo menos é o que a gente sempre tenta fazer, né? Pelo menos é o que eu tento fazer, assim. Quando não bate... E, assim, é legal que o Roger Ebert, ele nunca passou uma ideia de ser blasé, sabe? Ele era um crítico de cinema, tipo, o mais conhecido de todos. E ele não parecia ser blasé. Mesmo quando ele não curtia um filme, ele se irritava e mostrava a emoção dele de verdade ali na tela. Parece que eles também não tinham... Que nem a gente faz também. Parece que eles não tinham um roteiro, sabe? Coisas que eles tinham que falar. Era uma coisa que vinha na hora e... Tretas que rolavam entre eles era o que fazia ser divertido de ver. Mesmo que tu não conhecesse o filme que eles estavam falando. Tipo, a gente aqui no Brasil, ainda mais a gente que é jovem, eu, pelo menos, vi alguns programas deles no YouTube resgatados, assim, né? Até o CIS que eu conheço por causa dos programas que eu fui atrás de ver, por causa do Roger Ebert. É, e tem bastante diferença de ver eles conversando sobre um filme e comparada com o falecido José Wilker falando de um filme, sabe? Também, tipo, como um diálogo mais acessível, criticando uma obra que, só porque ela é, é bem mais fácil de compreender. Não que seja mais fácil, tipo, né? Que não é abaixando o linguajar para todo o mínimo denominador comum da parada, mas, assim, sei lá, é ter uma sinceridade nisso, saca? Que eu gostava pra caralho de tanto a review escrita quanto a filmada deles. É, eles faziam bem isso que a gente gostaria de fazer, que é promover uma discussão e levar cinema para todo mundo, sabe? Tipo, e as pessoas que, tipo, às vezes tu gosta de um filme ou não gosta de um filme e tu nem sabe por quê. E daí o cara te dava explicações e tu pensava, meu, é bem isso que eu ouvi isso. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, siga a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo ou estão em algum lugar do vídeo. Nós fazemos críticas cinematográficas alcoolizadas, o que deixa elas bem acuradas. E a gente não dá nota em likes, a gente dá nota em pretzels, né? Que o nome é Pretzel Show, né? É isso aí. Tchau. Então, como vocês perceberam, o legado do Siskel e do Ebert ganhou uma sobrevida muito interessante com a popularização do YouTube. Nas décadas de 70, 80 e 90, era essa dupla que o grande público procurava. Já hoje em dia, o público geral que tá na internet vai atrás da opinião de youtubers de cinema. A gente tem um fascínio em ver críticas de filmes sendo feitas em vídeo, e Siskel e Ebert são os grandes precursores disso. Eles souberam transmitir pra milhões de pessoas a paixão deles pelo cinema. E assim, acabaram abrindo o caminho pra que nós pudéssemos fazer o mesmo alguns anos depois. Então, é isso. Eu quero agradecer demais ao pessoal do Pretzel Show por terem feito a primeira participação especial em um vídeo aqui do canal. E não deixem de passar, é claro, lá no canal do Pretzel Show. Até porque semana que vem, eles vão lançar um vídeo com uma participação minha. Nesse vídeo, eu vou falar sobre como o Rei Leão fez uma releitura de uma das obras-primas de William Shakespeare, Hamlet. O vídeo ficou muito bacana, então não deixem de passar lá no canal do Pretzel Show e se inscrever pra não perderem essa participação minha no canal deles. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vocês já conheciam o trabalho do Siskel e do Ebert antes? E por que vocês gostam de ver críticas de cinema aqui no YouTube? Fiquem à vontade pra escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E não se esqueçam que no próximo domingo tem episódio inédito nosso lá no canal Acabou de Acabar. Pra não perder, é só passar por lá e se inscrever no canal. O link tá aqui embaixo na descrição. E se esse é a sua primeira vez aqui no Entreplanos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Pra não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que tá aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.